Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou, cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor, quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou, e se é preciso eu mudar Mas teu silêncio de olhar, ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé, mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café, vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi